MULHERES NEGRAS Vamos dar início ao Fórum Permanente Diálogo com as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, vereadora Marielle Franco. O tema de hoje é Mulheres Negras na Política, os impactos do racismo no processo eleitoral. E para iniciar essa importante atividade, eu quero fazer a composição da mesa, chamar a senhora Thaisa Bento, que é do Instituto Marielle Franco. Seja bem-vindo, uma salva de palmas. Chamar a nossa amiga guerreira, lutadora da campanha Eu Voto nas Pretas, a senhora Clácia Dias. E do movimento de Mulheres Negras Decidem, a jovem Tainá Pereira. Cada companheira terá dez minutos, não é isso, Cris? Dez minutos, nós temos aqui a limitação do espaço, mas é importante registrar as colocações. A Cris vai avisar quando estiver faltando dois, né? Dois minutos você avisa? Cinco minutos. É, cinco. Quando tiver cinco minutos, ela vai avisar, e quando estiver faltando um, ela também vai avisar para concluir. Então, vamos dar início aqui à nossa atividade. Ela também vai marcar o nosso tempo. Depois da fala das convidadas, nós teremos algum tempo para... Isso. E aí vamos começar pela Thaisa. Pela Thaisa Bento, do Instituto Marielle Franco. Você acha que vai dar até sete horas? Aqui tem um problema de espaço. Tem que dar para eles. A gente botar oito minutos, vai dar vinte e quatro. Vinte e quinta. E a gente está de dois minutos, quando as cinco falas... Mas depois tem que voltar para elas, né? É, a gente tem considerações finais. É, vamos botar oito minutos aqui e depois a gente faz um rateamento da... Então, vamos fazer assim, quando estiver faltando, com oito minutos para cada uma. E aí depois a gente faz... Você avisa quando estiver faltando um minuto para elas concluírem. Está bom? Boa noite a todos e todas e todos. Eu sou Thaisa, sou a Centro Social de Formação, me formei na UF. Faço parte da Rede de Sementes, do Instituto Marielle Franco. E sou assessora parlamentar da vereadora Beni Brioli, aqui em Niterói, do outro lado da poça. Primeiro, agradecer o convite. Agradecer o convite do fórum. Agradecer... O Instituto agradece muito. Quer muito estar nesses espaços. É importante a gente construir espaços permanentes de organização de mulheres negras, entendendo que a nossa pauta é uma pauta que tem muito potencial para democratizar ainda mais a nossa democracia, as que têm um peso estarmos reunidas construindo política, porque a gente sabe que, historicamente, a política não é construída por nós. A gente queria falar um pouco sobre a Rede de Sementes, que é onde eu faço parte e represento o Instituto. O Instituto Marielle Franco vem construindo um grupo, vem potencializando lideranças de mulheres negras no Brasil inteiro, mulheres negras de todos os estados, construindo em torno da pauta, claro, do desenvolvimento dessas lideranças, de lideranças políticas, comunitárias no Brasil, mas também em torno do debate sobre a violência política de gênero e raça. E aí é importante demarcar esse conceito, porque é um conceito muito importante para o próprio Instituto. A gente entende que a morte da Marielle, o assassinato da Marielle é um dado importante quando a gente fala sobre violência política de gênero e raça. E a gente demarca esses dois pontos, porque gênero e raça são demarcadores de violências constantes de mulheres negras que se aventuram, que de alguma forma buscam estarem dentro da política, mas que sabem que existe a estrutura da nossa democracia brasileira que, de alguma forma, nos tira desses espaços. Então, a gente tem, dentro do grupo de sementes, mulheres que ousam construir a política, então, em seus estados, são parlamentares ou são candidatas, ou têm grupos e coletivos, mas que são lideranças. E é o Instituto, de alguma forma, busca, através de formações, de espaços contínuos de discussão, potencializar essas mulheres. E aí eu faço parte da Rede dos Sementes desde que ela foi criada. Para nós, acho que tem um dado importante dentro do Instituto, que é a busca pela proteção e pelo desenvolvimento de mulheres tanto parlamentares quanto lideranças. É importante citar que, então, eu faço parte do gabinete da vereadora Béne Brioli, em Niterói, que foi acolhida pelo Instituto Marielle Franco, enfim, em suas inúmeras casos de violência de gênero, então, ameaças, perseguições, dentro, inclusive, da própria Câmara. Então, o Instituto Marielle ajudou muito no processo de desenvolvimento da Béne, de proteção, enfim, quando ela precisou até sair do Brasil. O Instituto tem essa prática com as parlamentares de ajudar, primeiro, ajudar na articulação das parlamentares com as instituições de proteção, e, segundo, acompanhar esse processo de proteção. Hoje, a Béne, por exemplo, continua no programa de proteção, enfim, nacional, e o Instituto ajuda, pressionando politicamente, acompanhando o processo, tentando garantir, de alguma forma, que a proteção, escolta e demais ações, para que ela não seja nenhuma outra vítima, sejam realizadas. O Instituto, claro, junto de outras organizações. E aí, acho que a pauta que a gente trabalha muito no Instituto, é a violência política de gênero e raça, a partir do caso da Mari. Então, a gente constrói políticas e ações anuais em torno do caso, tanto para mobilização política, entendendo que esse caso não está encerrado. A gente recentemente recebeu notícias, atualizações sobre o caso, de possíveis mandantes, mas a gente entende que existem outras ações que precisam ser feitas depois disso. Algumas a gente tem destacado e discutido, inclusive, com os movimentos sociais, com parlamentares. No mês passado, a gente mobilizou um ato de justiça por Marielle Anderson. Antes disso, chamou uma reunião com um conjunto de movimentos, com um conjunto na esquerda no geral. A gente entende que precisam ser feitas políticas de reparação da família, dos amigos, precisam ser feitas ações de não repetição do caso, ações institucionais mesmo. Então, que a nossa política garanta proteção para essas mulheres quando elas ousem estar em espaços de poder. Que essa política garanta que essas mulheres não tenham suas pautas, suas ações tolidas pela falta de proteção. E a gente sabe que isso acontece. Entendendo que existe um movimento de talvez retração, porque a gente tem a falsa ideia de que resolveu, achou, se deu o nome de mandantes, o caso está resolvido. Quando não? Então, a gente entende que estar em torno dessa pauta também é uma forma de proteger as novas sementes que estão nos espaços de poder ainda. É uma forma de proteger as mulheres negras que ainda precisam de proteção. A gente, enfim, cita a BN aqui, mas o Instituto já acompanhou diversos outros casos. A gente sabe que é muito comum de mulheres que, enfim, são lideranças, são parlamentares, serem ameaçadas. E aí faz parte, então, da ação do Instituto trabalhar essa pauta. Temos, dentro do Instituto, então, ações de mobilização política, a gente faz anualmente. No 14 de março, na verdade, durante o março todo, a gente faz ações de mobilização, reuniões com os movimentos sociais. Claro, não só para a construção dos atos, mas também para entender dos movimentos como está, como eles entendem essa pauta. Se, assim como nós, eles entendem que o que foi dado para nós não é o bastante em relação ao caso. Então, acho que, para encerrar, é isso. O Instituto está aberto para todo mundo. Acho que a gente ainda tem um trabalho grande pela frente. O que nos deram não é o bastante. A gente quer saber mais. Inclusive, saber quem segurou os resultados até agora. Porque a gente sabe que muitas pessoas, inclusive em espaços institucionais mesmo, de segurança pública, estão envolvidas no caso e na não solução rápida do caso. Então, a gente continua lutando para que, pela não repetição, que sejam criadas políticas públicas de proteção para mulheres negras na nossa frágil democracia no Brasil. Obrigada. Dando sequência à nossa atividade, eu vou passar para a próxima convidada, mas eu queria anunciar a presença da Aline, da Aline em inglês. É isso mesmo. Please to meet you. Representando a Secretaria Estadual da Mulher. Um saldo de palmas para a colega também. E chamar agora a Clácia Vieira, que é da campanha Eu Voto Nas Pretas, para fazer a sua exposição. Primeiramente, quero cumprimentar todos, todas e todos. Agradecer muito ao deputado estadual, ao professor Josemar, pela coragem de trazer essa pauta para dentro dessa casa. E, para mim, é extremamente importante. E, para todas nós, a gente trazer um tema que é tão caro para os nossos corpos, as nossas corpas de mulheres negras nesse processo. Também, claro, saudar a TV Alerj, porque, para a gente, sabemos o quanto é importante a gente ter um material desse que vai ficar para registro. as manas que estão aqui, e, sobretudo, as manas que queriam estar aqui. E nós sabemos os diversos motivos que fazem com que as mulheres negras não consigam estar nesse espaço. Então, primeiro, dizer que esse mecanismo, que é o diálogo das mulheres negras com o poder legislativo, que resiste, porque agora a gente já resiste nessa casa desde 2017, e dizer que, muito especialmente, professor, nessa legislatura, que não tem sido nada fácil, então, poder contar com os parlamentares que estão dentro do diálogo para que a gente garanta essa mínima discussão nessa casa, que a gente ainda entende que seja um pingo, mas que é necessário que a gente possa manter a primeira circulação de mulheres negras que entram e que se identificam para estar nesse espaço. E, segundo, para que a gente garanta que a casa legislativa seja de verdade para todos, para todas e para todes. Mas a gente há muito tempo no fórum já diz que não nos representa. Então, a gente precisa dizer que a casa legislativa precisa também ser um espaço para a população negra e, sobretudo, para as mulheres negras. Bom, primeiro, falar que, quando a gente me fala da... Ou melhor, quando a gente traz a pauta Eu Voto nas Pretas, é bom dizer que é uma campanha do Fórum Estadual de Mulheres Negras, que começa lá em 2016 e ela é reestruturada em 2018. Mas, sobretudo, essa é uma campanha para dar visibilidade às mulheres negras e colocar para que a sociedade entenda que, quando a gente fala de processo eleitoral, nós sabemos que nós, as mulheres negras, somos as que somos mais penalizadas. E aí a pergunta é muito fácil de responder. Por que seria? Porque, quando a gente fala de poder legislativo, a gente está falando da nossa ausência porque a gente está falando de espaço de poder. E, todas as vezes que a gente vai falar de espaço de poder, as mulheres negras vão estar sempre fora. A gente poderia começar a buscar, principalmente, a nossa invisibilidade nessa casa. Quantos parlamentares têm essa casa? E quantos parlamentares negros têm essa casa? E quantas parlamentares negras têm essa casa? E qual é a trajetória desses parlamentares nessa casa legislativa? Então, é muito sobre isso, nesse ano eleitoral, e quando o diálogo chama essa discussão e é abraçada pelos parlamentares do diálogo para a gente discutir o impacto da violência, é reviver, Marielle, saber de que essa democracia que não nos alcança, que não alcança as mulheres negras, e que, toda vez que a gente se coloca para estar nesses espaços, nossos corpos são ameaçados. todas as vezes que a gente entra nesse processo, nossos corpos são ameaçados. Então, o Voto nas Pretas é uma campanha para que a gente dê visibilidade às mulheres negras, para que a gente possa articular a política pela boca das mulheres negras, para que a gente possa dar espaço para que as discussões chegarem aos partidos internamente e que possam chegar em diferentes locais onde é importante que as pessoas saibam que as mulheres negras precisam estar nesse espaço para que possamos nós garantir que a política seja transversal, mas que, sobretudo, que a política possa atingir a população negra. Agora, atingir e impactar de forma positiva. e esse espaço aqui é um exemplo. Essa discussão só está acontecendo nessa casa. Tantas outras a gente tem provocado nessa casa porque existe um mecanismo antirracista nessa casa que é o diálogo das mulheres negras com o poder legislativo. Isso só vem comprovar que, se a gente não está no processo, nós somos invisibilizados. mas, sobretudo, o voto nas pretas é para dizer que nós não queremos ser só a cota. O voto nas pretas é, sobretudo, para dizer que nós precisamos ser respeitadas dentro dos partidos, as nossas pautas precisam ser respeitadas. Nós, o espaço legislativo e o parlamento precisam olhar para essa comunidade negra, precisam olhar para a população negra como pessoas de direitos e, sobretudo, olhar para a dignidade humana dessas pessoas. E, infelizmente, até hoje, professor Josemar, quem tem feito isso somos nós. É muito nós por nós. Nós pretos e pretas e pretes por nós pretos, pretas e pretes. Então, e, já encaminhando para o final, trazer aqui uma questão que tem incomodado muito e a gente tem falado muito. Não é admissível que uma maioria, que somos nós, a população negra, e no estado do Rio de Janeiro e na cidade, nós, mulheres negras, também somos maioria, não é inadmissível que uma maioria seja direcionada por uma minoria. Nós precisamos começar a colocar essa discussão na mesa, porque nós somos maioria da população dirigidas por uma minoria da minoria da população. Tudo isso porque nós temos uma relação de poder. Então, fechando, falta um minuto, a Cris está bem certinha aqui. Primeiro, dizer que o voto nas pretas vem para valorizar as pré-candidaturas das mulheres negras, mas, sobretudo, as pré-candidaturas de mulheres negras que se aliam com partidos, sobretudo, antirracistas. Não existe a posição de que nós vamos furar a bolha em um partido que só tem a mulher negra para estar na pauta eleitoral e que, logo em seguida, essa pauta eleitoral vai para uma gaveta para ela ser recapturada em uma próxima eleição. Então, isso são questões que nós vemos discutindo ao longo. E, fora isso, também o voto nas pretas é para capacitar as mulheres negras, para fortalecer as mulheres negras e, sobretudo, incentivar que as mulheres negras se habilitem a esse lugar. Porque, se nós não nos habilitamos, nós não chegamos. Bom, finalizando, quero agradecer a Cris, porque a raciocínia que toca com essa moça. Olha, o povo da TV Alerja não precisa, porque isso faz parte para que nós possamos ouvir todas e todos. e a Cris é irmã. Mas, assim, registrar o agradecimento e dizer, professora Josemar, que, independente do P, nós somos pretos, pretas e pretes. Mas, independente do P, nós não somos pretas, pretos e pretes. E a gente deixa essa mensagem para que as pessoas entendam isso, entendam que a gente só vai virar se a gente aquilombar. Então, nós precisamos aquilombar e nós precisamos construir pautas antirracistas. Seja onde for, esteja onde estiver uma mulher negra, a nossa pauta precisa ser, antes de tudo, antirracista. Pela nossa vida, pela vida de todas nós, para que os nossos corpos não sejam ameaçados toda vez que a gente está em processo de almejar espaço de poder. Obrigada. Dando sequência, eu que lhe agradeço, vamos dar sequência aqui para a nossa terceira convidada, a Tainá Pereira, do Movimento de Mulheres Negras Decidem. Só para aproveitar enquanto a Tainá se prepara, nós temos aqui nessa casa 14 mulheres deputadas, dos quais cinco são negras. Cinco. São muitas. São muitas. Já tem uma, muitos anos. e dos quais nós estamos fazendo aqui o levantamento, nove são negros, nove deputados negros numa casa de 70. Isso, dos homens aqui, eu não taxaria esse dado, porque muitos podem não se reivindicar, tem todo um outro debate, mas mulheres, são 14 mulheres, dos quais cinco são negras. Só para ajudar a ilustrar a colocação aqui da Cláter. Para seguir, a Tainá Pereira, que é do Movimento de Mulheres Negras Decidem. Obrigada. Olá a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito ao professor José Amar pela oportunidade. Agradeço muito ao Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro pelo convite. O Mulheres Negras Decidem é um movimento que existe há cinco anos e que se dedica e que se dedica exclusivamente ao fortalecimento de mulheres negras que querem estar na política. A gente faz formação, política, fazemos pesquisas e também trabalhos de incidência em temas que são importantes para fortalecer a nossa presença nesses espaços de poder e decisão. São só dez minutinhos, então, vou ser bastante direta, oito, Cris me corrigiu aqui agora, e falar com vocês sobre o que é mais importante na nossa visão para ficar atenta agora, pensando já nas eleições agora de 2024. Primeira coisa são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que já foram liberadas, já foram publicadas. São doze no total, mas tem cinco que eu chamo a atenção aqui para vocês, que são as resoluções 23, 730, que fala sobre a divisão dos fundos de financiamento de campanha, a resolução 23, 729, que fala sobre o registro de candidaturas, e aí teve uma mudança importante nesse processo, porque agora aquelas candidaturas que antes haviam se declarado não negras e que fizerem a mudança de declaração vão precisar se justificar. E esse pedido de justificativa pode ser feito, inclusive, por nós, pessoas de movimentos sociais. Outra resolução também muito importante, 23, 735, que é a que fala sobre os ilícitos eleitorais, e tudo que tem a ver com violência política de gênero e raça consta nessa resolução. Então, esses são instrumentos legais importantes que a gente precisa ler, precisa conhecer, se aprofundar para saber quais são os nossos direitos nesse processo. Uma outra legislação importantíssima também, para o nosso conhecimento, é a Lei 14.192, de 2021, que é a Lei de Violência Política de Gênero. Essa lei, inclusive, está ameaçada, digamos assim, por conta do processo de mudança no Código Eleitoral, vocês devem estar acompanhando, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é bom que a gente conheça, é a única lei nacional que nós temos, por enquanto, que fala sobre o tema da violência política de gênero e raça, de gênero, melhor dizendo, a questão racial não está bem tipificada nesse instrumento, e essa é uma questão. E é importante que a gente saiba também quem procurar quando casos de violência acontecerem, porque, como o Cláter já disse, está isso também, mulheres negras são alvos preferenciais desse tipo de violência. Então, aqui no Rio, a gente pode procurar o Tribunal Regional Eleitoral, pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Secretaria da Mulher do Estado e também a Secretaria do Município, a Secretaria do Município inclusive tem um comitê de enfrentamento à violência política de gênero, o comitê Maria L. Franco, do qual nós, mulheres negras decidem, Instituto Maria L. Franco fazemos parte também. Tem as organizações da sociedade civil, como o próprio Instituto, o MND, a Justiça Global, a Anistia Internacional, que também prestam apoio, principalmente casos mais graves, onde existe ameaça da integridade física da vida dessa mulher. E é importante que a gente conheça, tem esses contatos, que formem essa rede para a gente estar mais segura, mais protegida. por isso que eu costumo sempre dizer, que o movimento está aqui para ser esse colchão de amparo. Por mais que a gente saiba que a corrida eleitoral é solitária, é difícil, é penosa para a candidata, é importante que vocês se lembrem sempre que nós estamos aqui para fortalecer vocês. E aí, o novo Código Eleitoral está sendo discutido agora no Senado, ele tem grande chance de ser aprovado, porque as senadoras são mulheres que, em geral, têm algum nível de poder dentro do partido, elas ocupam algum cargo de direção, então, para elas também, sobre elas, melhor dizendo, também recai a responsabilidade do preenchimento das vagas para mulheres. Como vocês sabem, existe uma determinação de que, pelo menos, 30% das vagas nas listas dos partidos devem ser de mulheres. O que está em risco agora com a nova proposta do senador Marcelo Castro é uma mudança que parece pequena na redação, mas que transforma completamente o cenário, porque, hoje, existe a determinação do preenchimento dessas vagas, então, os partidos têm que correr atrás dos seus quadros femininos e negros. E a mudança prevê a reserva de vagas. Então, a vaga vai estar lá, mas, se não for preenchida, não é responsabilidade do partido. Eles fazem de tudo para tentar tirar a responsabilidade deles. Então, esse é um retrocesso que a gente está lutando muito para barrar, não só a MND, como várias outras organizações da sociedade civil, porque isso é voltar lá para 1995, que foi quando surgiu pela primeira vez esse dispositivo. Então, a gente precisa dizer não aos retrocessos, a gente precisa acompanhar, saber o que está em jogo e dizer que a gente não pode dar nenhum passo atrás. Uma outra coisa também, aproveitando que a gente tem essas oportunidades de interlocução com parlamentares, é acionar essas mulheres que já estão ocupando cargos para que elas cobrem os seus partidos, para que elas façam essa comunicação, esse contato com os senadores e senadoras, para que votem contra esse tipo de retrocesso. Também é importante. nós, enfim, na sociedade civil, fizemos um manifesto que foi entregue para o relator do novo Código Eleitoral, que é o senador Marcelo Castro, e ele foi bastante reticente com essas críticas que são necessárias, não demonstrou muita abertura, mas o manifesto está disponível online e ele é um documento importante para registrar essas mudanças que estão sendo colocadas, principalmente aquelas que nos afetam. Na verdade, o impacto para as candidaturas de pessoas negras e de pessoas indígenas sequer foi mapeado, porque existe, inclusive, essa dificuldade. A agenda de gênero é mais popular, mais bem aceita entre os parlamentares, então ainda existe um certo cuidado ao tratar do tema. Agora, quando a gente passa para a questão étnica, racial, a falta de compromisso é muito latente. então, esse senador, relator da proposta, ele, inclusive, chega a falar em candidaturas que são desnecessárias, fazendo referência às candidaturas diversas, porque os partidos não querem assumir, de fato, essa responsabilidade de precisar investir em quadros políticos diversos, mulheres diversas, mulheres trans, cis, mulheres indígenas, pessoas negras. e aí, para não falar só de derrota, eu acho que é importante a gente saber também do que tem de bom rolando e que pode nos favorecer, pode favorecer a nossa entrada e presença nesses espaços de poder. a melhor estratégia até o momento parece ser de voltar a apostar em leis, projetos de leis que falem em reserva de cadeiras, tanto nos legislativos locais, câmaras municipais, assembleias legislativas, quanto no Congresso. Então, existem duas propostas que, para nós, do Mulheres Negras Decidem parecem importantes. Uma é a PEC das Cadeiras Negras, que foi apresentada lá em 2011 e acabou sendo arquivada, enfim, por falta de apoio, mas que a gente está vendo como articula para tentar voltar com o tema para a pauta. E o outro é o projeto de lei de iniciativa popular Mais Mulheres Negras na Política, do qual o Mulheres Negras Decidem é coautor e que fala em paridade de gênero com equidade racial. Então, prever a reserva de 50% das cadeiras para mulheres, sendo metade dessas cadeiras para mulheres negras. Então, essa seria uma forma mais efetiva de a gente conseguir, de fato, ocupar esses espaços de poder. E, por último, mas não menos importante, quero deixar aqui já um convite para todas para uma semana de formação que nós vamos fazer em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral no início de junho sobre vários temas relacionados à política, como registro de candidatura, prestação de contas, violência política de gênero, entre outros. Em breve, a gente vai anunciar oficialmente nas redes e vai colocar o formulário de inscrições à disposição de vocês. É isso. Obrigada. Agradecer tanto a Thaisa, que é liderança da Rede Sementes do Instituto Marielle, que é assistente social e assessora da nossa amiga Bereni Brioli. Agradecer também a Clácia, que é mestranda em Relações Étnico-Raciais, compõe a coordenação do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro e também é parte da coordenação da campanha Eu Voto Nas Pretas e agradecer também a Tainá, que é bacharel em Relações Internacionais, mestra em Ciência Política e doutoranda em Economia Política Internacional, também, de estar coordenadora da Política do Movimento de Mulheres Negras Descidas. Nós vamos dar sequência aqui agora, abrir para falas de dois minutos para a gente ajudar no nosso debate. Já tem A gente pode fazer uma inscrição quem quiser já começar Isso, tem Dolores. Por enquanto, sim. Você vai estimular as outras a falar também. Sim. Isso. Eu queria, eu quero, do verbo presente, parabenizar, mas também reivindicar que a gente tem um maior espaço sobre essa pauta. Então, aqui eu vou propor primeiro que todos os documentos que foram aqui citados, os links, sejam disponibilizados nesta gravação já. Tem uma parte aí da edição da TV Alerta, que eu quero aqui também fazer coro com a companheira Clácea e parabenizar e agradecer. Sei que a equipe diz sempre, a gente não faz mais que obrigação, mas não custa nada. E também propor que em um outro programa, que existe espaço, numa roda maior, enfim, que a gente possa estar tendo um maior espaço, até porque a gente ficou exprimido por conta de um importante debate aqui acalorado que houve na casa e que a gente possa ter esse espaço um pouco maior. Mas, de toda forma, vi aqui em fala de todas que a gente tem tanto oportunidade de trazer debate como proposta legislativa, eu tenho certeza que o professor Josimar, deputado estadual, já anotou ali para ele como tarefa para identificar junto à bancada, junto ao que ele pode estar encaminhando aqui nessa casa legislativa, mas também em relação entre o movimento social. A gente tem que estar sempre, contra o racismo, a gente tem que estar sempre fazendo movimento de rotação, translação e impulsionamento, porque só dois não dão conta. Então, minha proposta era essa de início e que eu acho que foi extremamente rico, importante, mas que eu entendo que tem que ter mais tempo, maior visibilidade e, nesse sentido, usar e abusar da TV Alerte como estratégia importante para a visibilidade das candidaturas das mulheres negras e a minimização desses impactos negativos, que é a invisibilidade da mulher negra nesses espaços de poder. Obrigada. Obrigado, Dolores. Tem mais alguém inscrito? Wanderlé e Aguiar. Depois da Wanderlé, prepara quem? Fernanda Lima. Boa noite a todas e a todos e a todos. a Carolina Maria de Jesus teve uma frase que ela falava que o Brasil precisava ser governado por quem já passou fome, porque só quem passa sabe o que passou. E, olhando assim para o Fórum Estadual de Mulheres Negras, para todas as mulheres negras que estão aqui, nós somos as mulheres que nos preocupamos sempre, diretamente, permanentemente, com o futuro, que é o futuro dos nossos filhos, desde a creche até a universidade. Então, mas, ao mesmo tempo, nós somos as que temos mais dificuldades de estarmos nos espaços de decisão. E, quando a gente está, a gente tem o medo de perder a nossa vida, porque, ao mesmo tempo que a gente está doando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa esperança, a nossa luta, que a gente está lutando por uma sociedade mais justa, a gente tem medo ao mesmo tempo, mas eu costumo dizer que a gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo. E eu acho que esse espaço é muito importante porque é um espaço também de troca, porque, ao mesmo tempo que a gente pode estar disputando um espaço, a gente não está disputando entre nós. Eu acho que, quando uma de nós ganha, todas nós ganhamos juntas. e, ao mesmo tempo, a gente está aqui, a gente está se formando, se conhecendo, se entendendo, porque eu acho que a minha pauta é a mesma pauta de todas as companheiras que estão aqui. E, ao mesmo tempo, as pautas de vocês também acabam sendo a minha pauta também. Então, esse espaço de formação do movimento de Mulheres Negras Decidem também são espaços fundamental para que a gente também tenha outros conhecimentos que a gente ainda não tem, porque é muito ter informações que não chegam para a gente. Então, assim, faço coro com a fala da Socorro, Socorro? Dolores. Que... Eu sempre troco o nome dela. Que é isso, né? Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse para a gente também conseguir fazer mais trocas. Como o tempo é curto, estou concluindo agora. Obrigada, gente. Obrigado, Wanderleia. A próxima... Fernanda Lima. Boa tarde a todos e todas aqui presentes essa tarde. Assim, na verdade, a minha fala vai hoje muito de externar, né? Eu, como pré-candidata vereadora, agora, pela primeira vez, né? Sempre vim em campanhas pedindo voto para as pessoas e fazendo campanhas, na maioria das vezes para homens brancos e engravatados, eu queria externar muito isso que eu sempre vivenciei, que é a baixa representatividade de mulheres negras e dois questionamentos que nos põem nessa baixa representatividade, que é o machismo junto ao racismo que existe no nosso país. Nós, mulheres negras e faveladas, que é o meu caso, nós precisamos lutar para sobreviver todos os dias. E, depois dessa luta, a gente ainda tem que sobreviver a toda a miséria à qual nós somos expostas a todos os dias dentro das favelas. Por isso, a importância de mulheres negras nesses espaços de poder e, por isso, precisamos depender políticas públicas. O Fórum traz hoje aqui essa temática muito importante para ser desenvolvida ainda dentro dessa pauta. A companheira ali do movimento Mulheres Negras Decidem trouxe ainda isso, toda essa luta que a gente tem que ter por garantia de cadeiras, porque, enquanto a gente não estiver participando da engrenagem, enquanto a gente não estiver participando dos espaços de debate, infelizmente, vão estar calando nossas vozes e nossos corpos. Então, assim, esse espaço do Fórum é de suma importância para a gente debater toda essa questão de representatividade negra de mulheres negras e políticas desenvolvida por nós, mulheres pretas. Isso é isso mesmo. Obrigado, Fernanda. A próxima é a Glaucia Fabriciano. Bom, boa noite. Meu nome é Glaucia Fabriciano, é a primeira vez que eu participo dessa reunião. e eu queria deixar aqui minha indignação. Eu não conheço vocês, mas eu me conheço como mulher, como negra e como favelada. E é um absurdo saber que somos tão poucas na política. Por quê? Porque voto não tem cor. Aonde que a gente se intimidou para não termos mais representantes lá dentro? Aonde que a gente está se... Por que nós estamos recuando? por que nós não estamos unidas? Por que não tem mais mulheres lá dentro? A pergunta é para a gente. Por quê? Como? Como que eu, uma mulher negra, e só a mulher negra sabe a luta que ela tem desde o momento que ela nasce ao momento que ela deixa de estar aqui? Como que a gente está se calando? Eu não vou cobrar político, eu não vou cobrar a gente, a mulher, a dona de casa, a mãe, a todas as mulheres negras. nós estamos se calando, a gente está recuando. Não, não podemos, a gente tem que se unir, mas se unir com força, se unir com o que a gente mais tem, que é a nossa vontade de viver. Nós não podemos deixar qualquer senadorzinho tirar os nossos direitos, não. O nosso voto não tem cor. Se nós somos a maioria na população, nós temos que ser a maioria de representação também. O que é isso? Como é que a gente vai deixar eles serem maiores do que a gente? Não, nós temos mais votos, nós temos mais forças, a gente tem que se unir, a gente tem que pegar a nossa força e a nossa força está dentro da gente. Porque a raça para sobreviver é a raça negra. E essa é a minha fala. Obrigado. Obrigado, Gláucia. Próxima, querida Rose Souza. Vem para cá, Rose, que ali você sai na TV. Boa noite a todos, todas. Eu escutei Cláudia, a outra companheira, nossa jovem falando. Eu sou Tia Rose, sou de Magé, sou pré-candidata. E, quando eu vejo a luta das nossas companheiras, eu fico olhando para mim também, depois de tantos anos, 61 anos, e aí a gente está nessa luta construindo a política do nosso município, das nossas mulheres pretas. Não é fácil, não, gente. Eu moro em uma cidade que é extremamente racista. Hoje, eu sou a única candidata preta do meu partido dentro de Magé. e vou estar lutando com quatro homens brancos. Vocês imaginam como é que vai ser a minha luta. Então, quando a companheira coloca essas demandas, eu fico me perguntando, caramba, será que a gente vai conseguir alcançar as outras pretas que moram no interior, que moram na Baixada? Como é que estão essas nossas companheiras? Eu acho que nós precisamos regaçar nossas mangas e tentar alcançar essas pretas. porque, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir colocar nossas pretas mais uma vez nessa política desse 2024. Eu estou muito preocupada com 2024, porque a luta não vai ser fácil, não. Mas, como eu falei, já conversei com alguns companheiros e falei assim, dessa vez eu não vou desistir, porque, muitas vezes, eu desistia, falava assim, não, não está na hora. Mas, dessa vez, agora, eu falei, é a minha hora e eu vou. Entendeu? Então, eu acredito que esse momento, essa casa, é um momento muito importante para nós, mulheres pretas, estarmos aqui, nos colocamos como pré-candidata, como ter outras companheiras, com outras políticas que nós precisamos decidir e discutir com as nossas mulheres pretas nos nossos municípios. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Não tem ninguém inscrito, eu tenho. Então, vamos dar sequência, vamos dar um espaço para voltar para a mesa. são 20 para as sete, 24 para as sete, acho que mais três minutos para cada companheira. Tá, vamos começar pela Thaísa Bento. Você tem três minutos. A Cris Malungo te avisa com um. é uma portinha. Bom, gente, acho que tem uma, é isso, acho que tem uma urgência da gente conseguir construir espaços seguros para que mulheres possam fazer política. Eu acho que a gente tem um acordo de que se as mulheres não podem, são violentadas enquanto defendem os seus direitos, os direitos das suas famílias, os direitos das pessoas negras, de pessoas de favela, isso não é democracia. Eu acho que quando a gente conseguir entender que enquanto as mulheres negras forem tolidas de se proteger, de conseguirem construir políticas públicas que as alcance, alcance mulheres como nós, a democracia não vai estar completa, porque a gente não vai estar sendo mulheres políticas, e não por nossa conta, mas porque, de alguma forma, sempre nos violentam, os espaços nos calam, os partidos, de alguma forma, em algumas situações, também tolhem essa presença. Então, a organização vem de nós mesmas, nós mesmas, eu acho que os espaços coletivos de mulheres negras têm essa potência, e aí falo para as candidatas também, não se sentam sozinhas, eu acho que o processo político é solitário em vários momentos, mas, de alguma forma, vocês devem estar experienciando isso, quando a gente se movimenta, existem várias de nós que começam a se referenciar, de alguma forma, adentrar no movimento político, isso para nós é uma conquista, então, acho que tem um chamado aí, inclusive, para os parlamentares, para as casas legislativas, que construam projetos de discussão de violência política de gênero e raça dentro dessas casas, acho que é importante, não só para a proteção do corpo, mas a gente já conseguiu, já não tem nem como contar os casos em que mulheres são tolidas de falar dentro dos espaços institucionais. E acho que isso é uma tarefa de todos nós, de todas nós, construir peles de discussão, construir movimentos, construir atividades institucionais que consigam discutir sobre isso, para que essas casas sejam casas em que nos ouçam e que a gente consiga tocar a política para nós mesmas, que, de alguma forma, a gente consiga trazer de novo, trazer para nós, mulheres negras, o que nos foi tirado em processos políticos, a Taina colocou muito bem sobre isso, a política, quando foi construída, não foi construída por nós, mas ela vai ser construída por nós a partir do nosso momento em que a gente conseguir juntas não ceder para o processo de invisibilidade, de calar, de nos tolidas, que tem um movimento que é nosso. Agradeço mais uma vez ao Fórum, agradeço à Cris pelo convite, Josemar, e conte com o Instituto, principalmente às candidaturas, conte com o Instituto para fortalecimento político de vocês. Bora passar a palavra para as considerações finais da Clácia Vieira. Então, primeiro, de novo, dizer o quanto foi importante, embora o total acordo com a Dolores é tão espremido, o nosso tempo, tudo para a gente é tão corrido, hoje. Houve essa emergência na casa, mas, de qualquer sorte, é importante que a gente paute isso. E quero defender aqui também que a gente amplie, que a gente possa levar para o coletivo, levar para o colegiado, para a gente poder discutir. Assim, a grosso modo, estou vendo aqui que a gente está com duas assessorias de representação. Tia Ju está aqui, representada pela companheira Elma. Marta Rocha está aqui, representada pela companheira Zezé. E a assessoria e o deputado aqui, professor José Mar. Então, primeiro, dizer que isso é extremamente importante, a gente colocar isso aqui na roda. Penso que a gente precisa que as candidaturas negras, como falou a Tainá, acho que mais do que a gente provocar e cutucar as candidaturas negras, os candidatos e candidatas negras, melhor dizendo, a gente precisa acordar entre nós que os candidatos, os parlamentares, os parlamentares negros precisam fortalecer e fomentar candidaturas negras. Porque as nossas candidaturas são candidaturas muito isoladas. E é isso, como a Val traz para a gente aqui. Na verdade, a nossa pauta é única, os caminhos podem ser diferentes, a gente pode partir de diferentes lugares, mas a nossa pauta é única, a nossa pauta precisa ser contra o racismo. E ser antirracista é lutar pelo nosso bem viver. A outra questão muito importante também é a nossa participação dentro dos partidos. Porque acaba que a gente vem do movimento social para dentro dos partidos. A gente precisa ser orgânica nesse lugar. a gente precisa defender nossas bandeiras nesse lugar, ocupar. Eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa ser chamado pelo nome. Quando a gente circula em algum lugar que a gente é chamado pelo nome, é porque as pessoas já conhecem a gente, conhecem a nossa caminhada e sabem o que a gente está fazendo ali. Então, isso é muito importante que a gente possa defender. A outra questão que eu coloquei aqui é a importância, eu já falei aqui, de a gente ampliar e ser atuante dentro dos partidos. Porque não basta somente a gente dizer que a gente é do partido A, do partido B ou do partido C. A gente precisa ser atuante nesses lugares. E, por fim, eu queria dizer, primeiro, convidar as manas que estão aqui que não são do Diálogos, que não participam do Diálogos. Então, eu já convidei a Tainá uma vez, quero reforçar, a Tainá para vir somar aqui com a gente esse diálogo, o Diálogo das Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro. Quero agora fazer o convite a Thaís, a Bento e as manas que estão aqui, que nunca participaram, dizer o quanto é importante, o quanto pode contribuir nessa discussão. E a gente está garantindo as pautas antirracistas nessa casa. Quero cumprimentar mais uma vez o professor Josemar, pela coragem, porque não é qualquer coisa, nós sabemos disso, embora tenha uma comissão, mas se comprometer com o fortalecimento desde o primeiro momento. Não canse de falar isso e a gente não deve cansar de falar, porque nós precisamos valorizar os nossos, nós precisamos dizer o que os nossos estão fazendo, porque, quando a gente fortalece os nossos, nós também estamos nos fortalecendo. E dizer, para encerrar, chamando o Sueli Carneiro para essa roda e pedindo licença para discordar de Sueli Carneiro, Cris, muito na linha do que a gente discute, Sueli Carneiro dizia que entre esquerda e direita ela era mulher negra, ela é mulher negra, e eu quero discordar com muito respeito, Sueli Carneiro, para dizer que, entre a esquerda e a direita, a gente não pode ir com quem nos mata. Nós não podemos ser aliados e aliadas de quem nos mata. É isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todas as companheiras que aqui estão, companheiros. É sempre um orgulho e uma honra estar participando do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras. Nós temos a pauta racial como uma pauta importante no nosso mandato. Dentro do nosso mandato, além de presidir a Comissão de Combate às Discriminações, que tem como seu principal foco a questão racial, a gente também potencializa o movimento RJ Solo Preto Indígena, que é parte de uma articulação que, inclusive, a nível nacional, está se projetando para fazer um amplo movimento Brasil-Solo Preto Indígena, que já tem em São Paulo, já tem em Pernambuco, já tem em diversos lugares. Então, a gente, quando vê um espaço desse, a gente fica muito feliz com as oportunidades. E eu fiz questão de me colocar aqui agora, porque tem uma coisa que eu acho que é importante até para a nossa luta política e para a nossa saúde mental também. Nós não podemos achar que nós não estamos avançando nas nossas lutas. Nós não podemos achar que a culpa da nossa pouca representação é nossa. Há 140 anos atrás, os nossos ancestrais estavam dentro de uma senzala, sendo chicoteados. Não achem que vai ser fácil, não achem que vai ser simples. Porque se fosse fácil, fosse simples, já estávamos todos aqui. Essa é a primeira mensagem que nós temos que ter. Segundo, a culpa dos nossos, não termos uma maior representação, uma representação proporcional, não é nossa, mas é do sistema que nos oprime. Senão, nós entramos na lógica torta de achar que a escravidão existiu porque os negros e negras se permitiram. Esse discurso nunca pode ser passado pela nossa boca e nunca pode ser pensado aqui entre nós. Outro aspecto também que é importante é que o avançar da luta contra o racismo tem a ver também com vários movimentos e várias questões que foram importantes logo no tempo. primeiro, o fato de termos lá atrás quilombolas, não só quilombolas, mas várias formas de organização negra que durante a escravidão existiam. Depois, veio diversas frentes como a frente negra que também se organizou. Figuras intelectuais, militantes e ativistas que nesses anos todos também se organizaram. o que nós não podemos perder a dimensão e às vezes é um discurso fácil e muito utilizado pelos setores da extrema direita que é o de combate da política. A política é o instrumento nosso para a transformação social. Se nós abrirmos mão de fazermos política, de fazermos os debates e de pautar pelo caminho mais fácil, nós continuaremos no mesmo lugar. Porque, enquanto alguns dizem que nós não devemos fazer política, alguém está fazendo política por nós. Então, essas questões são importantes. Para vocês que são candidatas, pré-candidatas, fica aqui a minha palavra de incentivo, de carinho, visto que sempre quando um irmão se coloca para um pleito eleitoral, é importante entender que esse pleito é um pleito desigual, desigual porque a estrutura partidária, não só partidária, mas institucional, eleitoral, é montada para não termos uma maior representação, não existe fraude nas eleições, a fraude é a própria eleição que é desigual, que coloca pessoas diferentes, em condições diferentes, enquanto uns burgueses ricos, donos de latifúndio, tem altos rios de dinheiro, nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos o suor do nosso corpo, da nossa militância, então é importante que as pessoas tenham isso também em mente, até para que a gente saiba que a luta no parlamento, a luta institucional é parte de uma luta maior que é contra o racismo e contra o sistema capitalista. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Ah, faltou, tá indo lá? Puta, tá indo lá. Eu falei, já estava encerrando, desculpa mesmo, Tainá, que cansaço da vida, eu já deveria ter me cortado antes, gente, eu estava aqui encerrando o evento, olhei aqui, deu um horário, por isso que eu saí falando. Desculpa, Tainá, eu não sei nem como que eu vou pagar essa questão, mas, de qualquer forma, fica aqui a nossa saudação e eu vou passar para a Tainá. Tainá, eu peço desculpa mesmo, porque quando eu anotei aqui, eu olhei para o relógio e falei, pô, tem um pouco mais de tempo, eu vou falar, mas peço total desculpa a você, não foi intencional, foi o cansaço nosso, cansaço de várias atividades, de várias coisas, mas fica aberta aqui a sua fala. Imagina, deputado, tudo em paz, tudo tranquilo. para todas que estão aqui, que estão acompanhando a gente remotamente, que vão se colocar à disposição para fazer a luta política nessas eleições, queria deixar a mensagem de que a gente está aqui, o movimento está aqui para vocês, então, venham participar das nossas reuniões, de formação, participem também da campanha Eu Voto nas Pretas, estejam o máximo possível articuladas e preparadas para fazer essa disputa e a gente está aqui para ajudar nessa preparação. Compartilhem com todas as companheiras que vocês puderem as informações que vocês conseguiram aqui nesse espaço, compartilhem sempre que possível as oportunidades de estar aqui presentes na Assembleia Legislativa, participando das discussões desse fórum e cobrem, cobrem muito dos partidos, cobrem dos seus deputados, dos seus vereadores, vereadoras, esse apoio às novas lideranças, porque a nossa presença e a continuidade desse projeto político que é coletivo das pessoas negras, das mulheres negras, ela depende de mais de nós nesses espaços. Então, eu acho que é muito justo e necessário que quem já está ocupando uma cadeira, quem já tem o seu gabinete, seja também um agente de transformação apoiando essas novas candidaturas, chegando juntos, sendo parceiro nesse processo que é, assim, muito difícil, mas que tem provocado transformações reais. E não é à toa que a gente vê esse medo institucional, digamos assim, instalado e todas essas tentativas de responder a esse avanço que a gente já conquistou. Então, sim, a gente já avançou bastante, precisamos celebrar todas as vitórias que já tivemos e continuar lutando, buscando fazer ainda mais. Vamos juntas. Obrigada. A Tainá, a Malungo ali nem levantou a plaquinha para a Tainá. Não, antes, vai acabar com mais um minuto. É, eu ia até dar mais um minuto para a reparação da minha gafe aqui na frente. Bem, o problema do tempo não está relacionado à minha boa vontade. O problema do tempo é do institucional aqui da casa. Sim, sim. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Eu já tinha as considerações que eu ia fazer, acabei fazendo antes, roubando um pouco do tempo da Tainá. Mas fica aqui aberto o diálogo. vou dar encerrada a essa atividade e parabenizar todas e todos que aqui participaram. E vamos que vamos. Muito axé para todo mundo. Vamos à luta. Vamos à luta. Aplausos. 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 Aplausos.